Graça e paz, irmãos e irmãs. Amanhã nós vamos ter a nossa vigília de oração, chamada também de jornada de oração, para todos os membros e amigos da igreja que quiserem orar por nós. Escolha um horário e venha orar, venha buscar a Deus, irmão. Deus te abençoe e conto com vocês.